Programa Voz do Povo, aqui na Band Maringá. Oferecimento. Vem pro açaí. Açaí atacadista. Sempre seu melhor negócio. É isso aí, estamos de volta e eu vou continuar o papo com o Sidney Senhorinho e daqui a pouquinho vou falar no Procon também. Bom, estamos falando aqui da embalagem, você que acompanhou o programa ontem, você viu as diferenças aí das novas embalagens, mas eu quero te perguntar o seguinte. Primeiro, a embalagem pode falar que o produto contém muito açúcar, muito sódio, mas a diferença do veneno, você quer a quantidade do remédio do veneno? O remédio do veneno é a dose. Então, assim, existem regras aqui, então açúcar, por exemplo, mais do que 15 gramas, ele já vai levar um carimbinho, uma lupinha, mais do que 15 gramas por 100 gramas de produto, mas eu tenho que ler com muito cuidado e muita atenção esses produtos. Por exemplo, ontem eu coloquei lá no meu Instagram dúvidas sobre isso, se alguém lia rótulo, se não lia. Ninguém nem lê, né? Não, e o pessoal falando assim, olha, esses dias eu fui ler o rótulo de um salame e continha leite. Então, poucas pessoas sabem, por exemplo, que no salame vai leite. A gente tem ali, por exemplo, pacientes que têm alergia à proteína do leite de vaca, por exemplo, que não pode consumir, o que tem intolerância à lactose, tá? Então, a armadilha é grande e a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, tá? Então, por exemplo, um alimento com muito sódio, né? Contém sódio, ok, quanto? Qual o tamanho da porção que eu vou comer? No meu tipo de caso especificamente, eu sou hipertenso, quanto eu posso consumir, tá? Então, toda essa informação que eu tenho do rótulo do alimento, eu tenho que colocar junto com as minhas prioridades, com a minha ficha médica, com a minha ficha nutricional, para eu poder fazer essa adequação então, Flávio. Agora eu vou fazer uma pergunta que nutricionista odeia responder. Doutor, que é endocrinologista odeia responder. Nutrólogo odeia responder, né? Não é dos três horas, não, daqui a pouco. Quero te perguntar, o refrigerante zero é muito melhor do que o refrigerante normal? E se você precisa consumir líquido, então podemos tomar o zero? Bom, então assim, nenhum tipo de refrigerante é bom. O ideal seria que você tomasse um suco natural, que você tomasse uma água, enfim, né? Dá-se a favor, vou tomar refrigerante, né? Qual que é a minha preocupação entre ser o zero ou ser o comum? É a quantidade de calorias. Então, uma coca zero, por exemplo, tem zero calorias numa latinha. Uma coca comum tem 140 calorias numa latinha. Mas, Sidney, é obrigado que, por exemplo, eu odeio o refrigerante zero, eu tenho que tomar o zero? Não. Por exemplo, existe lá o teu nutricionista ou teu endocrinologista, vai te dar uma quantidade de calorias que você pode consumir por dia. Se dentro dessa quantidade que eu posso consumir por dia, couber as 140 calorias da coca zero, não preciso necessariamente, a da coca comum, perdão, não preciso necessariamente tomar a coca zero. Caso contrário, eu vou pra zero. Nenhuma das duas é saudável, tá, Flávio? Mas, quando eu quero reduzir calorias, aí eu tenho a preferência pela coca zero. É, eu vou comer doce, chocolate, eu adoro comer chocolate, mas eu falo, ah, não, eu vou almoçar isso aqui, não dá, né? Não, porque se você for pegar isso daqui, por exemplo, e for ler o rótulo dele, é disso que nós estamos falando aqui hoje, eu vou ter o quê? Carboidrato e gordura, né? Pouquinha proteína. Também são necessários, né? Que são necessários, mas não acima daquilo que eu posso. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A diferença entre eu consumir de uma forma consciente ou engordar é a quantidade que eu como. Então, eu tenho que saber. Comer a cada três horas é conversa, todo mundo falava que tinha que comer a cada três horas. Hoje, dizem que não é verdade, né? Hoje, o que a gente coloca muito em consideração é a quantidade total de calorias que o paciente ingere por dia. O horário tanto faz, né? O horário tanto faz. Inclusive, existem técnicas hoje de jejum intermitente, que são técnicas que eu posso colocar pra facilitar o processo de perda de peso. Tem pacientes que têm a necessidade de comer a cada três horas. Tem pacientes que não. Então, além da gente adequar dieta e macro e micronutriente, a gente tem que fazer isso de acordo com as necessidades de cada paciente nosso. Beleza. Obrigado, Sidney. Acompanhou, então, aí você que está em casa. Como é que vai funcionar as novas embalagens a partir dessa lei que começa a valer agora, em outubro? É claro que isso vai ser gradual. Obrigado, tá? Mais uma vez. É um prazer, Flávio. Prazer estar com vocês aqui. Seguinte, ó. Agora vamos lá com a Patrícia lá no Procon pra saber, né? Se as empresas não colocarem a embalagem. O que que o Procon vai fazer? Vamos lá. Pessoal, o Açaí Atacadista está completando 48 anos com a maior festa. Que maravilha, hein? E sabe o que tem para comemorar? Mais de 9 milhões em prêmios pra você. São muitas chances de ganhar. E para participar é fácil. Cadastre-se no site aniversarioaçaí.com.br Informe seu CPF ou CNPJ no caixa e nas compras acima de 100 reais. Você ganha o número da sorte para concorrer a um milhão. Um carro por dia e prêmios instantâneos na hora, direto no caixa. Isso que é festa, hein? E se comprar das marcas participantes ou pagar com cartão Passaí, você aumenta as suas chances. Tá esperando o quê? Corra aqui para o Açaí e venha aproveitar as promoções que estão imperdíveis. Quer saber mais? Acesse o site aniversarioaçaí.com.br Aniversário Açaí, 48 anos. Você no melhor da festa. Vem ser milionário aqui No aniversário do Açaí Mais de 9 milhões vem curtir Prêmios instantâneos é no Açaí Prêmio de um milhão pode ganhar E um carro por dia pode crer E o Açaí guardou o melhor da festa pra você Beleza! É festa Aniversário Açaí, Açaí 48 anos de Açaí Você no melhor da festa Ferramentas elétricas e a bateria E o maior estoque de chapas de MDF da região Você encontra aqui na Cofemar A Cofemar conta também com Puxadores, ferragens, showroom de MDF Linha construção civil, compensados naval e virola Madeirites, plastificado, resinado Placa, mezanino, OSB e mais A maior loja de produtos para marcenaria da região Agora em novo endereço Vem pra Cofemar Avenida Colombo 389 Fone 44 3027 5000 E agora eu tô aqui no Procon com o meu salgadinho Patrícia, Patrícia é coordenadora do Procon aqui de Maringá Eu tô rodando com o meu salgadinho aqui Eu já fui no mercado Já fui falar com o endocrinologista E agora vim acabar no Procon aqui Já conversei com a população também Porque embalagem ninguém lê A legislação mudou E as embalagens vão mudar E se as marcas não aderirem a isso? Aí vai no Procon? Com certeza É muito importante que toda a embalagem Todo produto Ele tenha todas as características daquilo que tá dentro O principal direito do consumidor é o direito à informação Ele precisa saber o que ele tá consumindo Porque existem pessoas que tem alergia a determinados produtos Ou não querem consumir determinados produtos que estão aí dentro Então você vê aqui, né? Você tem um salgadinho Eu não sei a composição do salgadinho Eu não sei se ele vai sal, se ele vai açúcar Se ele vai farinha, se ele vai óleo E se eu tenho uma intolerância, por exemplo A ovo, a leite, a qualquer outra coisa Então eu tenho que ter essa informação E, bom, tem gente que vem reclamar aqui O cara comprou lá um salgadinho Comprou uma bolacha que veio quebrada O que que aparece aí desse tipo? Nós não temos esse tipo de reclamação De eu comprei um produto E esse produto veio A bolacha veio quebrada, veio trincada Tem quem entra na justiça com isso, né? Tem, tem Mas a gente costuma receber se tem alguma alteração no produto Então você abriu Por exemplo É que a Coca-Cola é mais fácil de você identificar, né? Que você já olha ali pela A parte externa para ela ser clara, né? Você consegue ver se tem alguma alteração Mas, por exemplo, seu salgadinho Se você abrir ele e tiver alguma coisa Um corpo estranho aí dentro Ou ser outro tipo de salgadinho Tem uma mistura Então esse tipo de reclamação a gente tem Uma grande reclamação é sobre carne Quando o consumidor abre essa carne Ela está com mau cheiro Então às vezes ele vem aqui direto Traz a carne aqui? Traz, traz Então a primeira orientação É que vá até o supermercado para fazer a troca Houve a recusa E claro, com nota fiscal Sem nota fiscal você não consegue fazer nada Você não consegue demonstrar Que você comprou aquele produto Daquele supermercado e naquela data Então por isso a importância da nota fiscal Mas a primeira tratativa é com o fornecedor De troca desse produto Houve resistência ou não conseguiu fazer a troca Tendo a documentação Aí sim nos procura Tá bom Pessoal, obrigado por acompanhar o programa Eu vou falar com a Patrícia daqui uns dias Sobre o golpe do PIX Você já levou um golpe na internet? Já comprou carro que não tinha? Já fez seguro que não existe? Manda na produção do programa Que a gente vai responder suas dúvidas E falar sobre esse golpe Tão, mas tão, tão, tão difundido Que tem gente que cai ainda Já compraram o carro com foto minha no zap Já fizeram um regaço Aí você vai na delegacia Você não tem nem com quem achar ruim E as telefônicas Sabe o que eles fazem? Absolutamente nada Então manda aí pra gente As suas perguntas pro concurso E daqui uns dias a gente faz Esse programa especial pra você Um abraço, tchau O que você faria se ganhasse um PIX de 200 mil? Compraria um carro melhor com esses 200 mil? E você, Marrone? Eu compraria uma casa Chegou a hora de realizar seus sonhos Confira o que te espera Tem dois prêmios de 5 mil Um prêmio de 10 mil E 200 mil reais no prêmio principal E 10 prêmios de 2 mil reais no Giro da Sorte São muitas opções do que fazer com 200 mil reais E domingo eu quero fazer um PIX de 200 mil pra você Vale só aqui O nosso sonho é realizar o seu Ferramentas elétricas e a bateria E o maior estoque de chapas de MDF da região Você encontra aqui na Cofemar A Cofemar conta também com Puxadores, ferragens, showroom de MDF Linha construção civil Compensados naval e virola Madeirites, plastificado, resinado Placa, mezanino, OSB e mais A maior loja de produtos para marcenaria da região Agora em novo endereço Vem pra Cofemar Avenida Colombo 389 Fone 44 3027 5000 Programa Voz do Povo Aqui na Band Maringá Oferecimento Vem pro Açaí Açaí atacadista Sempre seu melhor negócio Vem pro Açaí Obrigado.